Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando e por que não está funcionando a opção de aparecer os boletos que você tem salvo dentro do seu celular no aplicativo Bradesco. Então eu vou estar mostrando como você está ativando essa função e você está resolvendo esse problema dentro do seu celular após ter instalado esse aplicativo. Bom, o que você vai estar fazendo no seu dispositivo? Vai vir até as configurações do seu celular, após isso você vai vir até em apps dentro de apps você vai procurar por ver todos os aplicativos e em seguida tenta encontrar a opção de Bradesco seleciona aqui o aplicativo Bradesco no caso, vai vir até em permissões e dentro de permissões você vai procurar pela função que vai ter aqui de arquivos e mídias, você seleciona essa função de arquivos e mídias que no caso quer dizer que vai ser todos aqueles arquivos de boletos que você tem salvo dentro do seu celular e o que é que você vai fazer aqui dentro? A permissão para acessar arquivos e mídias, permitir que esse app acesse os arquivos e mídias vai estar desativado que é na opção de não permitir e você vai estar colocando em permitir, que a partir do momento que você colocou permitir já vai estar ativando a opção de você ter acesso aos arquivos de boletos que você tem no aplicativo Bradesco no caso do seu celular então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído vocês mais essa dica dentro do canal e até a próxima galerinha do canal